E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um especial, é um vídeo de retrospectiva, né? Tudo que aconteceu no meu ano de 2017, as coisas boas, coisas ruins. Esse vídeo, ele faz parte de um projeto entre eu e outros youtubers, chama 8Tube, que são 8 meninas e a gente grava vídeos temáticos a casa mês. E pra esse mês, como eu disse, é uma retrospectiva. E o que eu queria dizer é que 2017 foi um ano bem... Tipo, pá, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não foi, né? O ano maravilhoso, só coisas boas e tal. Teve muito perrengue e eu acho que foi um ano de muito ensinamento, muitas coisas aconteceram novas na minha vida que eu fiquei tipo, nossa, isso é muito diferente da minha rotina, isso é muito diferente do cotidiano meu. Mas foi um ano de aprendizado, foi um ano de várias experiências, principalmente no Quasidamas, né? Aqui no canal e no blog. Minha meta aqui no canal, até o final do ano, era de mil inscritos e aí eu passei, já tô com mais de 1.600, chegando a 1.700. Então eu dei uma alavancada com o canal, agora eu tô voltando também com o blog. O Instagram também, eu dei uma crescida. Eu conheci várias pessoas excepcionais, tanto só assim no WhatsApp, né? Com pessoas de outros estados, como também presencialmente, várias blogueiras de BH. Fui em alguns eventos que me agregaram bastante. Esse ano também foi um ano da minha formatura. Finalmente eu terminei o curso de jornalismo. Ainda estou desempregada, né? Também foi um baque na minha vida aí que eu fui demitida e tal. Mas foi um aprendizado pra mim. Agora eu espero, né? Pra ano que vem conseguir um novo emprego, ter uma estabilidade financeira. Pra poder também ajudar com o blog, né? Investir no blog, porque o meu sonho é esse, né? Tá? Conseguir profissionalmente trabalhar com o blog e com o canal. E para o ano que vem, eu tô com esse potinho aqui, que eu vou customizar ele. Que é o potinho da gratidão. Eu não sei se vocês já viram, mas é um potinho onde a gente coloca coisas boas ao longo do ano. Porque a gente, às vezes, fica só pensando no negativo, nas coisas ruins que aconteceram. E esquece, né? Das coisas boas. Então eu resolvi começar a colocar nesse potinho, né? A partir do ano que vem. Coisas boas que vão acontecendo. Coisas pequenas, não precisa ser nada excepcional. Nada grandioso. E é isso, gente. Eu desejo a todos um feliz ano novo. Eu espero que o próximo ano seja um ano incrível pra todo mundo. Um ano de muita saúde, amor, dinheiro. Um ano em que a gente consiga, né? Bater as metas. E alcançar outras metas, né? Almejar outras metas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscrevam no canal. Obrigada a todos, né? Os inscritos que eu estou tendo. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.